Coisa boa. É uma alegria mesmo também falar com o senhor aqui depois de um ano, né? O senhor esteve aqui na consciência passada, não foi? No evento passado. Eu tenho estado, acho que nas últimas dez edições, pelo menos. Isso mesmo. Uma alegria poder falar com vocês aqui. Sempre todo ano, a gente poder se encontrar aqui no evento. É um clima tão bom aqui de comunhão, de encontro, né? De aprender coisas novas. Sim, sim. É exatamente isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais aprecio nas oportunidades de estar aí é poder primeiro conhecer gente nova, os irmãos que recebem a gente aí, o povo campineiro, o povo paraibano, nordestino. Trata a gente com tanto carinho que a gente fica com vontade até ficar, né? E, além disso, rever muitos amigos nossos, né? Que tanto servem aí como você, né, Rázaro? E também o Edu, que é um irmão tão querido, e os demais que já trabalham aí, e os que chegam, né? Os nossos amigos criatores, às vezes, a gente só se encontra em eventos. A gente já tem história, já caminha junto aí, às vezes, há décadas, mas a vida vai colocando a gente cada um em um lugar diferente, né? E é tão bom quando a gente pode se encontrar em um lugar assim e estar junto e ter essa comunhão gostosa e aprender, né? Eu aprendo tanto aí, gente. Vocês nem imaginam, sabe? É tão legal a gente sentar e ouvir, né? E perceber que na teologia a gente tem essa coisa que permite a gente renovar o conhecimento da gente, aprofundar coisas que a gente já ouviu, revisitar assuntos já passados. Há uma riqueza tão grande no ensino da teologia que ele é inesugurável, né? Então, a gente não tem um limite para isso, né? A gente vai sempre sorvendo mais, né? E aprendendo mais. Isso é uma maravilha. É a multiforme graça por meio da igreja de Cristo, né? O povo de Deus reunido no mesmo lugar é uma bênção, sempre é aprendizado, é crescimento, é comunhão, é network, né? Uma palavra mais moderna, é network. É algo maravilhoso. É. E essa coisa do network é muito interessante porque a gente também nesses encontros tem a oportunidade de desenvolver colaboração, né? Eu trabalho com o Ministério, eu sou o diretor do Ministério Fiel aqui em São Paulo e a gente faz publicações, faz conferências também e, poxa, quantas vezes eu já tive a oportunidade de conhecer gente nova aí na Consciência Cristã e trazer esse pessoal para trabalhar comigo aqui, né? Em algum projeto de publicação, né? De conferência, né? E também o contrário, né? Eu tenho tido o privilégio de servir o Pastor Euder ajudando-o a contatar os diretores, né? Principalmente os estrangeiros, mas também muitos brasileiros, né? Eu tive a oportunidade de apresentar ele e, olha, esse irmão aqui é muito bom para a HB, tem muito conteúdo, tem muito ensino, né? E aí ele vai lá atrás desses irmãos e acaba dando certo. Então, essa é outra coisa, isso é um network, né? Essa rede de contatos aí, de colaboração que a gente tem, isso é uma bênção, e é um espaço como esse que dá essa plataforma para a gente fazer isso. Mas já que tem bastante gente ouvindo a gente aí, dizer para todos, né? Que a coisa do network ou da colaboração, ela precisa ser, para que ela funcione bem, ela precisa de dois, acho que, elementos importantes. Ela precisa ser orgânica, quer dizer, ela não é artificial, não é uma coisa que você forja, né? Assim, você precisa desenvolver isso. E network, para que seja orgânico, precisa de tempo, né? Você precisa de tempo, né? E aí entra o segundo elemento, isso tem de ser intencional. Você precisa desenvolver intencionalmente redes de relacionamento, e você sabe como você faz isso? Se expondo um pouco e criando relacionamentos reais. Isso. Fazendo amigos, fazendo amigos. Eu acredito muito nisso, nesses 20 anos de caminhada ministerial, eu penso que as coisas mais significativas que eu tenho tido oportunidade de participar, de fazer, de me envolver, projetos assim, poxa, aqui no Brasil e em vários outros lugares do mundo, eu tenho trabalho muito forte na África e Moçambique, faz 20 anos que eu tenho ido para lá fazer conferências e servir várias regiões, né? De Moçambique. Tenho feito trabalho forte em Portugal, né? E em outros países de língua portuguesa também, mas principalmente nesses dois. E isso é porque a gente desenvolveu essas amizades, né? Esses relacionamentos profundos, reais, né? Autênticos e leva tempo, né? Leva tempo, mas eu penso que o fruto é real e a gente percebe o resultado disso, né? Acho que na vida das pessoas que são, vamos dizer assim, abençoadas. Olha que legal. Então você que está nos acompanhando está observando também uma das facetas, né? Importantes aí da consciência cristã, que é a formação de network, né? Amizades, fortalecimento de amizades, conhecer novas pessoas, conhecer projetos, né? Outros projetos, favorecer amizades profundas, né? Amizades no reino de Deus, né? Que é inerente ao reino de Deus, é um reino de amigos. Então que coisa boa. Quero convidar você que está aqui nos acompanhando a fazer sua inscrição conscienciapristã.org.br e estar conosco aí do dia 16 ao dia 21 de fevereiro para o tema Rei dos Reis. Pastor Tiago, o senhor falou um pouco a respeito do Ministério Fiel, que o senhor se envolve, o senhor é diretor, né? Do Ministério Fiel e também conferências, né? Que o senhor tem apoiado, inclusive a Consciência Cristã também é uma conferência que o senhor tem apoiado, mas ministerialmente. O senhor também é pastor na Igreja Batista da Graça, não é isso? Sou. Nós somos quatro pastores nesta igreja. Eu sou um dos pastores, junto de Gilson Santos, um dos irmãos de quem eu mais aprendo na vida e por quem eu tenho respeito e admiração enorme. além de outros colegas meus que servem comigo lá, que é o pastor Vinícius Mousseau, que trabalha comigo na Fiel. O Vini é o cara que criou o blog Voltemos ao Evangelho. E a gente trabalha junto lá e é um sujeito talentosíssimo, Deus tem abençoado muito o trabalho dele. Inclusive nessa área de treinamento de pastores, através, por meio dos contatos que ele tem com Nine Marks lá nos Estados Unidos. E o pastor Valdir Santos, que é um irmão muito precioso, muito envolvido com lideranças mais regionais. E lá na Fiel é o irmão que por 30 anos conduziu a nossa música lá na conferência. Então somos nós quatro, os pastores dessa igreja, e nós amamos servir esta igreja. Estamos aí para receber um novo presbítero, um novo pastor que vai compor o presbitério com a gente. Até alguns de vocês aí conhecem, já esteve aí na Consciência Cristã no ano passado, que também serve comigo na Fiel para Casa, é o pastor Púmulo e Duras que deve integrar o nosso menino. Pastor Tiago, a gente vai falar hoje sobre um dos temas que o senhor vai trabalhar na conferência da Consciência Cristã Homens, que é o tema Honrando Responsabilidades. Eu acredito que a responsabilidade é inerente, é uma das coisas inerentes extremamente importantes na masculinidade. Será que hoje, olhando mais para a masculinidade, vamos focar mais na questão masculina, a gente está vivendo, será que uma crise de responsabilidades que tem descaracterizado essa masculinidade? Essa é uma pergunta importante. Eu acho que a gente vai tentar pensar nisso, na oportunidade em que falar aos homens. Eu acho que o ser humano tem uma tendência de fugir das suas responsabilidades. E a gente vê isso lá no registro da criação, já quando o homem cai em pecado e ele se omite na relação ali, por exemplo, de Eva com a serpente, tendo sido ela ali primeiro tentada e sucumbido à tentação. Mais tarde, quando ela oferece o fruto, ele aceita. E nesse momento, você já tem uma quebra desse senso de dever, de responsabilidade e de incumbência que tinha sido dada ao homem. ele rompe com isso e quando ele é confrontado nesse pecado e nessa transgressão tão grave que acabou com tudo, até hoje a gente vive os efeitos da realidade do pecado cometido lá atrás, mas que a gente herdou também como pai da nossa natureza. E de lá pra cá a gente vem fazendo isso. A gente vem mesmo se evadindo, fugindo, se omitindo e deixando de assumir os deveres e responsabilidades que a gente tem. Então, eu penso que esse é um problema humano e que ele atravessa as gerações. Agora, é preciso reconhecer que há gerações com mais ou com menos ênfases, maior ou menor característica. E a nossa geração, quer dizer, especialmente a geração, eu posso dizer, mais jovem desse século XXI, de fato, tem sido marcada por uma postura de irresponsabilidade muito grande. E isso é bem preocupante. É de modo muito prático dizer que e essa é uma estatística que está aí diante de nós, é um fenômeno sociológico, antropológico, que qualquer revista científica importante vai mostrar para a gente o fato de que os jovens permanecem muito mais tempo na casa dos seus pais. Jovens rapazes hoje demoram para entender a importância de desenvolver a sua chamada vocacional, de aprender uma profissão e de assumir deveres na vida. E a gente vive em um tempo em que muitas pessoas querem ser alguma coisa e querem ser influentes e querem ter a oportunidade e o privilégio de falar a outros. O fenômeno da rede social trouxe a oportunidade para que pessoas falem a outras e alcance grandes audiências, alcança a gente para chuchu. E essa é uma aspiração que a gente percebe que muita gente tem, que é ser uma influência, que é ser conhecido e que é compartilhar alguma coisa com outras pessoas. Ao mesmo tempo em que não assume deveres dos mais básicos, as responsabilidades mais fundantes das nossas relações humanas. Começando com arrumar sua cama. Eu já vi uma frase de um... Eu não sei se é um... Eu vi na TV, não lembro de quem, mas assim, os jovens hoje querem mudar, eles querem mudar o mundo, mas não arrumam nem suas camas. É, não conseguem lavar uma louça. E quando faz isso, parece que esperam um troféu. É quase como se alguém tocasse uma trilha sonora para ele quando eventualmente faz ali algum... cumpre algum dever assim, doméstico, né? E isso me parece que talvez, para usar a sua palavra aí, é uma crise de nossos tempos, né? Então, os jovens rapazes aí demoram para sair de casa, né? Essa imagem que virou um clichê, né? Muita gente até se queixa dela, do cara com trinta e poucos que não tem emprego, que não tem... Às vezes até estudou, mas não desenvolveu, né? Os seus estudos para nada que seja realmente muito útil, né? Ele está ali ainda dependente da renda dos pais, da aposentadoria dos pais, né? Ou até das responsabilidades que os pais assumem, e está ali jogando videogame na sua casa aos trinta e dois anos de idade. Então, a gente tem essa imagem, né? Que tem sido apresentada como a epítome, né? Ou, vamos dizer assim, apresentada como o exemplo, a ilustração do que seja um jovem irresponsável. Tá bom. Isso, de fato, é algo que acontece. Eu acho que é um pouco caricato, né? Usar isto, mas isso é... A caricatura, normalmente, ela revela realidades, né? por detrás dela. Então, tudo bem. Mas, eu acho que isso é mais um sintoma, né? De um espírito omisso e inseguro. Por que, quando a gente fala de responsabilidade, por que que é tão importante nós reforçarmos, ensinarmos isso aos nossos filhos? Bem, primeiro, porque sem responsabilidade, responsabilidade, a gente não tem autonomia, né? Para viver, né? A responsabilidade é o ato de alguém que responde por suas ações, ou pelas ações de outros. Por exemplo, quando temos filhos pequenos, porque eles não têm capacidade de discernimento das coisas, né? De saber o que é certo ou errado, ou de entender o que é certo ou errado, o que é bom, o que é mal, o que é bonito, o que é feio, né? Então, os pais é que são responsáveis pelas ações deles, né? Os pais, eles têm o dever de cuidar dos filhos, de vigiá-los, de instruí-los e tudo, né? E se eles fazem alguma coisa, ele que está jogando bola na rua e quebrou a vidraça do vizinho, o vizinho não vai cobrar da criança, vai cobrar do pai, porque o pai é o responsável, é quem responde em nome dos filhos. Aliás, a ideia, a palavra responsável vem do latim respondere, alguém que responde por alguma coisa, né? Que tem um dever, entende? Então, o senso de dever é o que move a gente adiante, sabe? É o que tira a gente dessa condição marasmada e do sujeito de inércia, né? E de alguém que é absolutamente dependente, né? É claro que há um sentido em que todos nós somos dependentes de Deus, né? É Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Mas, Deus, Ele chama a gente para ser corregente dEle, né? Isso é um mandato de criação lá atrás, né? Da Terra, né? Exercer domínio sobre a Terra e cuidar dela, né? Então, o ser humano, ele recebeu uma responsabilidade que é delegada pelo Criador, né? De estabelecer famílias, de se multiplicar na Terra, de desenvolver cultura, né? De aprender profissões e por meio dessas profissões abençoar a nação e abençoar a Terra. Esses são os deveres nossos, né? E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Isso já é um princípio bíblico até. A gente vai ver isso, vai lá, a gente vai ver isso nas instruções da lei, lá no Tentateuco, na Shemá, né? Ouve Israel e inculca essas coisas nos seus filhos, ensina, chama. A maior e principal responsabilidade nossa que é prestar contas da nossa vida para Deus, né? Que é dedicar e consagrar a nossa vida para Deus, que é significar a nossa vida segundo Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a lei de Deus, né? Que é guiar e pautar a nossa vida segundo a vontade, os valores de Deus, né? E a gente só faz isso em Cristo por meio do Evangelho. Essa é a nossa maior responsabilidade. E uma vez que a gente faz isso, a gente é chamado para ensinar isso aos filhos, né? Esse dever que a gente tem. E é esse dever que mobiliza o ser humano, é esse senso de dever que tira a gente dessa condição de absoluta dependência e faz com que a gente faça as coisas. Exerça os papéis para os quais fomos chamados, né? E é isso, né? E vamos lá. A gente vive em uma época e nesse sentido talvez ele seja um desafio maior do que gerações anteriores tiveram, que é muito abençoada, mas que, como toda coisa boa quando é usada ao exagero, ela pode se tornar um problema e às vezes até uma maldição para a gente, né? E a nossa geração é muito abençoada com facilidades, com conforto e até mesmo com a possibilidade do entretenimento, né? E essas coisas, elas seguram a gente, impedem a gente de desenvolver, assim, um senso de dever e a criatividade necessária para que a gente produza coisas e a gente se mova adiante, né? Não precisa muito, nem muito recurso hoje para que a gente tenha acesso a muitas plataformas digitais aí, de streaming, de filmes e de séries e de programas que alguém fez, que alguém criou, que alguém produziu e a gente fica muito passivo, muito ali, só recebendo aquela informação, já toda mastigadinha para a gente, né? E cada vez mais, eu percebo que isso até no cinema está acontecendo, né? Nessa linguagem da arte, é tudo muito telegrafado para a gente, né? Por exemplo, até os diálogos hoje são diálogos mais expositivos. Para quem gosta de cinema e ver aqueles filmes mais antigos aí, né? Década de 40, 50, mesmo década de 60, que é o período da era de ouro, de Hollywood, você tem nos diálogos, você tem nas tramas desenvolvidas, né? Um tipo de inteligência ali que faz você raciocinar, pensar, que não revela tudo com facilidade para você. Eu estou me estendendo a essa ilustração para dizer que, na nossa época, e você vê evidências disso na arte, por exemplo, na arte cinematográfica, a gente tem essa característica em que é tudo tão telegrafado, é tudo tão mastigadinho, tudo tão explicadinho, que se a gente talvez usasse uma trama daquela mais antiga, as pessoas não entenderiam. Por quê? Porque a gente se acostumou com conforto. e isso faz a gente indolente e, às vezes, um pouco insolente também, sabe? A gente se acostumou com o conforto, das facilidades, do entretenimento e tudo mais, e aí isso faz a gente escondar na cadeira assim, e ficar ali com essa tela mágica na frente da gente, consumindo essa coisa sem fim, e quando a gente vê, a gente não fez nada, a gente não produziu nada, a gente não criou nada, a gente não pensou, e aí isso mata a disciplina, isso mata a criatividade, né? E eu vou falar, disciplina, não é? E responsabilidade é meio chato, no sentido que é meio tedioso, o resultado demora, as coisas, não acontecem do dia para a noite, não é tudo tão... Existe proatividade. E talvez por isso, é, você precisa ser, ser dinâmico, proativo, tomar iniciativas, né? E pronto. Por isso, talvez, a gente ceda a esta tentação natural que perpassa, perpade os tempos, né? Perpassa as gerações, que é a nossa tentação da omissão e da irresponsabilidade. E aí, a gente deixa isso aqui para amanhã, né? Então, assim, ensinar os filhos o senso de dever é muito importante. Ensina ele a arrumar a caminha dele, né? Ajuda ele a arrumar, vai te dar mais tempo de ensinar, mas vai fazer um bem muito grande. Ensina ele a varrer o quarto, a lavar a louça da comidinha que ele comeu. Quando ele já for grandinho, ele já pode fazer isso, né? Pede a ele para levar o saco de lixo para fora, colocar lá no dia que o coletor, o gari, vai passar lá para levar, né? Enfim, esses tipos de deveres e responsabilidades, né? Cria uma rotina que seja bem organizadinha, disciplinada para os seus filhos. Olha, tem uma hora para comer, tem uma hora para dormir, tem uma hora para brincar, tem uma hora para estudar. Esse tipo de agenda no contexto familiar faz um bem enorme para a criança, faz um bem enorme para quem está entendendo a vida e percebendo que precisa ter esses limites e precisa ter certos deveres que vão ajudá-la a ser desenvolvida. Eu trabalhei numa... Então, sim, precisa ensinar para mim. Eu trabalhei numa indústria, como gerente numa multinacional e uma das coisas que mais se falava lá era sobre papéis e responsabilidades. Então, era quase que uma frase... Sempre que se falava de responsabilidade, falava-se de papéis. Então, era quase que uma frase que a gente falava junto, a palavra só, Papéis e responsabilidades. Papéis e responsabilidades. E a gente sabe que para você viver nesse mundo, você assume papéis, né? Paternidade, maternidade, ser filho, ser cidadão, ser... E cada papel desse tem suas responsabilidades. E não é diferente também a respeito do caráter cristão, né? Ou seja, o papel do cristão. Diante do papel do cristão, quais seriam as responsabilidades do cristão segundo as escrituras? É, sim. Eu acho que esse destaque, né? Dos nossos papéis, mais do que nunca, eles são, assim, bem necessários. Especialmente com os debates quanto à questão da identidade, né? Do gênero. Os pais precisam proteger os seus filhos das noções que impõem sobre as crianças a determinação dessas questões. Isto é até cruel, né? Para crianças sem discernimento nenhuma, é que vão resolver o que elas são, né? Isso não é assim, isso não está bom. Os pais é quem tem esse dever, né? De dizer às crianças como Deus as fez e o que elas são. E aquilo que elas são implica deveres, implica responsabilidades, né? Muito bem, isso é muito importante, né? Esse é um destaque eu passando aqui. Agora, quanto ao seu ponto, o dever de ser cristão, a principal responsabilidade nossa, se a gente puder resumir, vai ser amar a Deus com todo o coração, toda a alma, toda a força e todo o entendimento e ao próximo como nós mesmos. Isto resume a lei de Deus. Como cristãos, nós somos chamados a viver a vida cristã segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada na palavra e na lei dele. E nós temos isso como um doce privilégio. A lei de Deus não foi dada para um fim pedagógico somente ou para uma geração do povo de Deus no passado. A lei de Deus foi dada para revelar para a gente aquilo que Deus vê como sendo bom, como sendo santo, como sendo verdadeiro, como sendo justo, como sendo reto, como sendo belo. Então, o que Deus diz que é bonito, Ele chama a gente a dizer que é bonito também. Que Deus diz que é bom, Ele quer que a gente diga que é bom. Aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, esse é o dever do cristão. É amar a lei de Deus e procurar obedecê-la. Não porque Ele vai conquistar alguma coisa pela obediência, mas porque Cristo já conquistou pela graça a salvação que vai incutir no coração dEle o desejo de ser obediente a essa lei. Bem, a lei de Deus é maravilhosa e ela chama a gente a uma série de deveres. Deveres sociais para com o nosso próximo e deveres da nossa fé para com Deus. e eu dou aula de ética no seminário Martin Busser. Eu já pude ministrar essas aulas também lá com nosso irmão Clayton, Charles Sturgeon, que está lá no YouTube. O pessoal tem apreciado, tem literalmente dezenas de milhares de acessos a essas aulas e nelas eu falo dos Dez Mandamentos como sendo a bússola moral do cristão. e o grande dever nosso que de alguma maneira vai informar todas as responsabilidades que a gente tem. Essas responsabilidades que a gente vai ter no contexto da nossa vida cristã, quer dizer, da nossa relação com Deus e com a igreja. Nossa igreja, por exemplo, quando uma pessoa, a gente está agora dia 28 de janeiro, a gente vai ter uma assembleia, nós somos uma igreja congregacional, batista, então a igreja é que vai ouvir as recomendações do presbitério, por exemplo, para a chegada de novos membros. A gente está recebendo 12 novos membros e eles todos passam por uma entrevista com os presbíteros e os presbíteros vão apresentá-los para a igreja e dizer, olha, a igreja está aqui, esses irmãos estão pedindo uma embresia e o presbitério recomenda, assim, assim e tal, e a igreja, então, recebe ou não ou faz perguntas. E eu estou dizendo isso por quê? Porque quando um membro chega em uma igreja, na nossa igreja, por exemplo, ele assume compromissos, ele assume responsabilidades, ele entende que tem deveres, são deveres que estão na Bíblia e que a gente resume por meio de um pacto. Na nossa igreja, a gente tem um pacto de membros e nesse pacto de membros a gente tem uma síntese, um resumo do que significa ser membro de uma igreja e dos deveres e responsabilidades que a gente tem. Esses deveres e responsabilidades estão espalhados por toda a Bíblia e a gente, então, tenta organizar esse entendimento, esse princípio de dever. Por exemplo, o dever de mutualidade, nós somos chamados a amar uns aos outros, a servir uns aos outros, a cuidar uns dos outros. Você não vai conseguir amar, servir, cuidar se você não conhece. A igreja, em vez de ser uma família, uma comunidade, é um lugar para onde você vai. Você vai só de vez em quando, quando você quer, você vai, quando você não quer, você vai. Isso é irresponsável, porque quando você se torna parte de uma igreja, você está se tornando parte de uma igreja de eclesia, de assembleia, de um ajuntamento de gente. Igreja é isso, não é lugar, não é prédio, não é um programa que você faz parte, mas são pessoas com quem agora você tem um compromisso, um compromisso pactual de lealdade, de amor, de cuidado, de exortação, de correção, de disciplina. E isso é uma responsabilidade, é uma responsabilidade que o cristão tem. A palavra de Deus chama a gente a ter esse tipo de dever, de responsabilidade. E há muitas outras responsabilidades, porque se a gente olhar a lei de Deus como sendo essa bússola moral nossa, que ajuda a gente a entender quais as responsabilidades que a gente tem, a gente é chamado para adorar a Deus. Isso significa que a gente deve fazer isso no contexto da igreja, com regularidade. Deus até separa um dia na semana, um dia em sete, e que os cristãos passaram a fazer no dominus, no dia do Senhor, no domingo, que é o dia da ressurreição, para que o povo esteja lá reunido para cultuar a Deus. Nós somos chamados a cuidar e amar uns aos outros, como eu acabei de dizer. Nós somos chamados a ser sal e luz da terra, Jesus chama a gente a fazer isso. e significa que a gente precisa ser capaz de dar razão à esperança que a gente tem. Então, nós todos somos chamados a ser evangelizadores, evangelistas, pregadores da verdade, anunciadores, proclamadores de Cristo. Nós somos chamados a fazer puxa a orelha do povo dizendo que tem muita gente precisando desse tipo de cuidado nosso e poucos trabalhadores. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. isso porque já no tempo de Jesus tinha muita gente que não gostava de trabalhar e que não era muito responsável. Então, para concluir a resposta da sua pergunta, o cristão tem muitos deveres, mas esses deveres são fardos leves e gloriosos. A gente não deve enxergá-los como coisas chatas, pesadas, difíceis, e muito menos, gente. A gente deve imaginar que os deveres na vida cristã são responsabilidades só dos pastores, dos diáconos ou oficiais da igreja. Muita gente age assim. Não vou fazer nada porque já tem outras pessoas fazendo, eu não tenho dom, não tenho talento nenhum, eu não sou pastor. Esse tipo de pensamento é equivocado, porque a Escritura ensina alguma coisa que todos nós somos sacerdotes. e o sacerdócio significa que em primeiro lugar eu sirvo, porque a essência do sacerdócio é servir. E isso é uma responsabilidade nossa. Diante de tantas responsabilidades, nós sabemos que nós temos as responsabilidades civis, nós temos as responsabilidades com a família, com a igreja, são diversas no nosso trabalho, várias áreas da vida. A gente vive uma crise também de responsabilidades em relação a equilibrar essas responsabilidades. Às vezes você acaba assumindo a responsabilidade do trabalho desprezando sua família, responsabilidade da família ou desprezando sua igreja. Como equilibrar essas responsabilidades na prática? Assim, o problema é que às vezes o desequilíbrio está em a gente colocar muita ênfase em uma coisa só e nenhuma em outras. Mas a nossa vida tem esse aspecto de complexidade. Nós nos movemos em várias esferas de relacionamentos. A esfera familiar, a esfera da sociedade, da cultura, do trabalho, a esfera da fé, da igreja, a nossa relação com o Estado, quer dizer, com o lugar onde a gente está. E em todas essas áreas nós temos chamadas da parte de Deus. E eu posso dizer que há sim um senso de maior dever de algumas coisas em relação às outras. Nós temos uma responsabilidade maior com aquelas coisas imediatas que Deus deu para a gente, a nossa família, por exemplo. o marido tem uma responsabilidade para com a sua esposa maior do que ele tem com outras pessoas. Ele tem uma responsabilidade com a sua igreja maior do que ele tem com outros relacionamentos. Isso é verdade. Agora, achar essa medida de como a gente vai equilibrar isso é algo que vai exigir um bom discipulado, vai demandar de nós um bom discernimento também. Quando a gente é discipulado, a gente é capaz de, por meio do discipulado, fazer essas distinções dessas várias esferas, entender aquilo que tem mais peso e maior responsabilidade na vida da gente. Aquilo que, por exemplo, na questão da obediência, amadas de obediência nas Escrituras, importa mais, nós somos chamados a, vamos lá, em Romanos 13, em tantas outras passagens, a nos submetermos às autoridades. Mas, na medida em que essas autoridades também se submetem a Deus e quando elas demandam de nós algum tipo de algum tipo de obediência que implica a nossa desobediência a Deus, aí é a resposta que João e Pedro deram ao Sinédrio. Importa obedecer a Deus mais do que aos homens. Então, você percebe? Eles tinham um senso dessas prioridades de deveres. Isso é mais importante que eu obedeça a Deus do que aos homens. Quando há esse conflito. você vê isso em Daniel e os seus três amigos. Eu sempre brinco aqui que a turma gosta de lembrar o nome pagão deles. Dificilmente o povo lembra o nome judeu dos três amigos de Daniel. Mas, enfim, ali na Babilônia eles também foram instados pelo governante por Nabucodorozora a cometer idolatria curvar-se diante dele. eles não entenderam que eles fizessem isso e olhariam uma lei maior. Então, eles tinham um senso de responsabilidade com as coisas de Deus maior do que a responsabilidade com as coisas daquela nação, daquele rei governante, daquele rei tirano. Então, desenvolver esse discernimento é importante porque essas coisas não estão todas no mesmo grau ou medida ou mesmo peso de dever e responsabilidade. Há coisas que são mais importantes do que as outras. Como é que eu posso, em relação às responsabilidades, desenvolver, cultivar no meu coração disciplinas ou meios que me tornem uma pessoa mais responsável nas diversas áreas já a vida? Bem, de fato, esse é um desafio para todos nós. A nossa tendência, a segunda lei da termodinâmica é uma realidade na vida humana, a tal da entropia, as coisas saem de uma condição organizada para desorganizada. A gente é agente do caos, às vezes, e a gente se desorganiza, a gente bagunça, então a gente precisa o tempo todo fazer um esforço muito grande para tentar manter uma rotina. Eu acho que a gente vive uma vida muito frenética hoje, sabe? E isso dificulta uma disciplina um pouco mais rigorosa e traz muita frustração. Há muitos idealismos da vida, as pessoas querem ser tudo ao mesmo tempo e isso não é possível. Então, tem um senso de realidade e a realidade sempre se impõe, de um jeito ou de outro a gente vai apanhar. Eu sempre digo aos jovens na igreja que eu pastoreio que a gente está vivendo na geração que você precisa ensinar o ser humano a ser humano. Ou seja, ensinar as pessoas a dormirem, a comerem, ou às vezes o básico. É isso. E acho que essas talvez sejam as questões mais importantes para ajudar alguém que quer ser mais disciplinado com a sua rotina e com seus deveres. primeiro entender que ele tem deveres e que esses deveres são dele. Não tem jeito de transferir para outro nem de ficar postregando adiante que isso faz muito mal para a alma. Isso faz mal para o nosso desenvolvimento com o ser humano, isso faz mal para as nossas relações com as pessoas, isso faz mal para a nossa espiritualidade. A gente precisa entender que a gente tem deveres e a gente precisa assumir esses deveres. Lembrar de alguns deveres básicos. Às vezes a gente quer fazer algo mais difícil sem ter feito mais fácil primeiro e a gente começar do jeito mais simples para o mais complexo. Acho que esse também é um conselho que eu ofereço. Volto para a pergunta simples, você arrumou sua cama hoje? Começa por aí. Começa com tarefas que são atingíveis e que você pode fazer e que ajude você a estabelecer uma certa rotina. seja cuidadoso para não abraçar mais coisas do que você é capaz. Reconheça os seus limites e tente atuar dentro desses limites. É claro que há um ponto em que a gente quer se desafiar, a gente precisa superar, senão a gente fica sempre na mesma. Então, achar esse ponto em que eu entendo os meus limites, mas também quero de alguma maneira crescer e aprender mais, também é uma coisa que vai levar um tempinho. você precisa estar aí atento para isso. Você pode se espelhar em pessoas que talvez mais experientes, já mais vividas, já tenham essas rotinas mais bem organizadas na vida. Procure observar no contexto da sua igreja, das pessoas que você conhece, da sua família, gente que sabe administrar bem dinheiro, gente que sabe administrar bem a sua casa, gente que sabe administrar bem os seus negócios, gente que sabe administrar bem o seu tempo. O tempo é totalmente inelástico, talvez um dos nossos maiores bens que Deus dá para a gente e uma das coisas que a gente mais desperdiça. Então, ele não volta atrás. O tempo que foi, foi, já era. Então, administrar tempo é tão importante. Jesus ensina isso. Sabe onde? Eu até falei por acaso da consciência cristã do ano passado, nessa passagem, em Marcos, quando a gente vê Jesus curando multidões e tal, e aí de repente ele sai para orar, porque aquilo era uma prioridade para ele. Ele sabia que ele não seria capaz de realizar o tamanho da obra que Deus deu a ele sem estar muito próximo do Pai em oração. E de repente chega Pedro correndo, esbaforindo e tal, o Senhor que o Senhor está fazendo aqui. Isso aí mostra um pouco do que a gente faz. A gente gosta de cobrar os outros a responsabilidade deles, ou o que a gente acha que eles têm. Mas sabe o que Jesus disse para ele que eu acho muito interessante? Jesus disse para ele assim, mas eu estou indo para outra cidade. Ele sabia os limites dele, ele entendia que ele não poderia ir fazendo aquilo que e havia outras coisas importantes para ele fazer também. Essas são coisas que para a gente, e talvez Jesus sabia que o tempo dele era exíguo, era pequeno, era pouco, e por isso ele não podia ficar lá e ele ia adiante. Então administra tempo. Essa é uma outra dica. E você pode olhar, observar pessoas, chama alguém para fazer um discipulado com você. Você tem alguns livros hoje, tem um livro, dois livros que a Fiel publicou, que eu posso propor aqui como uma ferramenta útil para te ajudar nisso. É um que fala sobre produtividade, Tim Chalice, do Tim Chalice, por acaso eu estava passando com ele ontem, me deu uma fugida do nome dele. Faça Mais e Melhor que Amarelo, um livro super legal, fácil de ler, e que fala um pouco disso, que ajuda a gente a entender que tem certas ferramentas que simplificam a vida da gente e que ajudam a gente a cumprir melhor os deveres da gente, ser mais produtivo, mais eficiente. E, além disso, tem um outro livro que é do Kevin De Jong, chamado Super Coisa e Busy, também publicado pela Fiel, Capinha Vermelha, esse é um livro bem legal também, recomendo para vocês aí, acho que é uma ferramenta que vai ser útil para você que está querendo organizar melhor seu tempo, sua agenda, seus deveres, responsabilidades, leia esse livro aí, porque eu acho que vai te fazer. Inclusive, o livro do Tim Chalice, ele trabalha de um modo bem prático, ajudando você a rever suas prioridades, seu propósito em vida, algo bem... bem prático mesmo, bem interessante para você se organizar. Uma dica boa aí para quem vai estar na Filipe, dica aqui, olha aí, dica de livro para vocês aí para adquirir na Filipe. Está vendo? Como é que o Jonas fala? Não pode passar dessa vida para outro. É verdade, é verdade. Pastor Tiago, estamos chegando ao fim, quero aqui agradecer a sua disponibilidade de estar conosco aqui gerando esse conteúdo para a internet e os seus preparativos também aí para estar conosco na Consciência Cristã, homens, para quem está nos assistindo aqui, ele estará conosco trabalhando um pouco mais a respeito dessa temática, essa temática bem prática aqui para a nossa vida. Nós como homens, nossas responsabilidades, infinitas responsabilidades aí na nossa agenda e precisamos dessa graça, da graça de Deus e da sabedoria para organizarmos. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.